Hoje, nossos competidores enfrentam o inimigo mais temido de todos os Hot Wheels, o trânsito da hora do Rush. É, presta atenção, não tá me vendo aqui não? Descubra quem é o vencedor no Batalha nas pistas da Hot Wheels. Até o carro mais veloz pode ficar preso no trânsito da hora do Rush. Para vencer, cada corredor deve calcular o tempo que leva para passar pelos quatro cruzamentos sem bater em alta velocidade. Ele só tem três tentativas para cruzar a linha de chegada e é melhor ser o primeiro, porque o segundo vai ficar preso no pior trânsito de todos. Agora os competidores devem escolher seu carro. Eu vou escolher o Nitrium, porque esse carro não sabe o que é limite de velocidade. Eu escolhi esse porque ele é aerodinâmico, rápido e parece um campeão. É preciso ser habilidoso e ágil para saber a hora perfeita de sair. Se sair cedo ou tarde demais, o trânsito vai te mandar para o ferro velho. Primeira tentativa. Sai e vai com tudo, tobe logo atrás. Rápida eliminação. Vamos olhar o replay do momento. Os dois corredores passaram pelo primeiro cruzamento. Zaire foi atingido. Tobe bateu no cruzamento seguinte. Precisava calcular melhor, tobe. Segunda tentativa. Eles estão de olho na pista, contando segundos entre os carros, esperando o momento certo de sair com os carros para poderem passar pelos quatro cruzamentos. Eles parecem nervosos. Tobe sai. Seu carro amarelo passa. Zaire sai também, tentando alcançá-lo. Tobe fica atrás de Zaire. Oh, e agora ele está fora. Parece que a segunda tentativa foi outro desastre. Só pode ter um vencedor. E essa é a sua última chance. Aí está a última tentativa. Zaire sai. Ele passa pelo primeiro cruzamento. Tobe também. Zaire passa pelo segundo. Tobe se aproxima de Zaire. Ambos passam pelo último cruzamento e se aproximam da linha de chegada. Estão lado a lado. Zaire vence! Tobe fica preso no trânsito pesado. Graças à sua habilidade de calcular o tempo de saída, Zaire consegue passar bem pelos quatro cruzamentos perigosos e levar à vitória. Eu não gosto de trânsito. Todos nós, Tobe. Hot Wheels. Batalha nas pistas.